A sexta-feira foi de negociações entre bancários, grevistas e representantes das instituições financeiras. A Federação Nacional dos Bancos aumentou em 0,5% a proposta, o que foi negado pela categoria. A greve continua e tem muita gente que está na dúvida de como proceder com as contas que estão vencendo. Em frente aos bancos, só reclamações. A atrapalha bastante, eu tinha algumas coisas para resolver e não deu certo. Tive que resolver pelo caixa eletrônico, mas não deu muito certo. Os horários, a gente tem que trabalhar e passa por aqui, é uma demora, não tem atendimento lá dentro. Tenho minha mãe, que é aposentada, meu sogro, minha sogra também, que impossibilita totalmente. Tem o meu tio também, que ele depende de, ele não tem cartão, tem que receber na boca do caixa e não está conseguindo. Eles não abrem exceção de jeito nenhum, então dificulta bastante. A paralisação dos bancários começou na última terça-feira em todo o Brasil. Dentre as reivindicações estão reajuste salarial de 9,57%, mais ganho real de 5%. Enquanto isso, quem se sente prejudicada é a população. Os consumidores não podem ficar sem pagar as contas por causa da greve. O jeito, então, é buscar canais alternativos para a realização de transações financeiras. O consumidor tem que saber que ele não está isento dos pagamentos, as cobranças, os boletos, as faturas. Então, ele deve procurar uma outra opção de serviço do banco. Tem os autos de atendimento, tem a internet bank, ou então os correspondentes bancários, que ele pode estar efetuando pagamento nesses locais. Lotérica, correio. Isso, ele não pode deixar que o boleto vença. O boleto em dia pode ser pagado em qualquer lugar que exista recebimento de contas. Para os aposentados, como o seu Valdemar, de 76 anos de idade, recorrer, por exemplo, ao internet banking não é tarefa fácil. O público é no mesmo internet, eu estou meio enrolado nessa parte, eu não entendo de internet. Eu tenho que pedir ajuda para os outros. Para esse público, a orientação é entrar em contato com o banco o mais rápido possível para tentar buscar uma alternativa facilitada. Quem se sentir lesado poderá recorrer ao PROCON. Os bancos não estão isentos do prejuízo que vão dar ao consumidor. Então, ele deve procurar o banco, não sendo os serviços oferecidos conforme é o prometido, não estejam funcionando, o caixa eletrônico não esteja funcionando, a internet bank não está funcionando, e a empresa prometeu uma outra forma de pagamento e não cumpriu, o consumidor pode procurar o PROCON. Será feita uma reclamação onde vai isentá-lo de qualquer tipo de cobrança avulsa, que ele pague naquela data o valor correspondente à sua dívida.